Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Reward saiu aí a atualização 1.5 e juntamente com ela né a DLC Anomaly né que já está disponível aí na Steam eu demorei um pouquinho mais para gravar porque vocês sabem que eu tô cheio de série em aberto aí no canal né então tem que ter um pouquinho de paciência às vezes também né mas vamos vamos jogar claro na DLC Anomaly aí para ver qual é que é a última DLC que saiu a Biotech eu até cheguei a começar uma série mas no final das contas eu acabei dropando a série porque ficou fácil demais né porque eu perdi o foco da série e parou por aí então essa daqui da Anomaly eu quero ir até até o final da da nova e do novo modo novo novo do novo modo de jogo né que é o The Anomaly né exatamente esse o nome tá então é sem mais falatório eu já criei aqui uma ideologia já criei um background e já tem os personagens também e vamos direto para o jogo e lá no jogo eu explico para vocês como é que eu acho que vai ser a suceder as coisas pelo menos que da maneira que eu espero que seja é perfeito então vamos lá esse aqui é o mapa que a gente vai jogar tá eu deixei na descrição vou deixar na descrição aí a coleção de modos é claro né a respeito da série que eu estava jogando né do reward gelo marinho 2.0 galera não tem como tá fazer duas séries ao mesmo tempo aquela série vai ter que ser cancelada eu já falei para vocês eu tenho o dedo podre para começar a série de Rio World e ter que parar porque saiu atualização né e das outras duas três vezes eu já perdi três séries de Rio World por causa disso né uma na Royalty outra na Ideology e outra na Biotech mas beleza vamos lá é importante é que vai continuar tendo Rio World no canal né vai ser essa série daqui para frente é que você aprontou aí Marcelo então ele tá caindo aqui a nave provavelmente vai cair aqui né por causa que as coisas aqui ó a sombra aqui é eu tô com uma lista de modos instalado né não é muita coisa não são mais modos visuais o modo que eu gosto bastante de usar o câmera mais que é esse aqui que ele é ótimo para fazer também do jogo tal mas eu não sei se eu vou utilizar ele muito não mas é bom que dá para dar uns uns em locais onde não não dá antes né os meus personagens são eu né eu tô dessa vez na base pela primeira vez eu acho no Rio hoje não lembro se eu já me coloquei em alguma base mas dessa vez eu estarei é eu tenho 10 mineração 7 de fabricação 9 de intelectual e construção 4 esses são os meus status principais aí né é o Gabriel tá comigo tá os os membros vão entrar nessa base por ordem de antiguidade tá por ordem de antiguidade então como na minha lista lá o Gabriel Ballardin é o membro mais antigo ele tem 4 de construção também 8 de cozinha 7 de cultivo e social 7 também certo e o nosso gol né que já vem aí na para brincar com a gente a Jana 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 certo é eu vou explicando durante a gameplay aqui mas então primeiro vamos estabilizar aqui uma basezinha é a DLC Anomaly você dá start nela a partir do momento que você pesquisa esse monolito aqui tá então enquanto você não pesquisar esse monolito você não libera a aba aqui da Anomaly ó tá as outras abas ideologia biotech tá tudo aí a Royalty não tem aba né que ela é mais a parte lá das magias tal do império ou seja dá para você fazer uma play inteira com a a Royalty ideologia biotech e Anomaly tudo em um save só certo vamos deixar eles pousarem aqui para ver como é que vai estar a situação solta aí as coisas isso beleza deixa eu liberar aqui tudo ordem permitir e pronto liberado é quem tem mais tiro eu tenho zero de tiro e o Gabriel também tem zero de tiro dois Zé Ruela no tiro mas como eu sou o líder vai ficar comigo pode equipar esse pingar tem aqui alguns pacotes aqui tá vendo esse aqui essa aqui é novidade já também é o turnipack tudo que tiver sem tradução é porque é novo tá vai demorar um pouquinho para eles traduzirem mas aqui é para equipar nas costas e aí você pode colocar no chão e ela virou uma torreta já vou forçar o equipamento aqui e o Gabriel pode equipar a faca e pode equipar essa torreta aqui nas costas vamos lá a Jana ela é um gol o que que é o gol o gol é uma das novas entidades do jogo tá ela faz parte aí do pacote de entidades quando a gente começar os estudos outros delas aí vocês vão entender melhor tá mas basicamente ela não faz nada além de ataque né e se defender é claro e ela come carne crua tá é isso que ela como ela tem que dar carne crua para ela para ela poder se alimentar então já vem algumas carnes ali ó tu está admiti aqui ó que é uma carne detonada né tem alguns itens que vem aqui também é o detector de proximidade mas ele consome eletricidade ou a uma plataforma de contenção né holding platform que já já a gente vai utilizar mas antes vamos estabilizar alguma coisa que eu tava pensando em o monolito eu acho que ele quando ele tá pronto acho que ele pega toda essa área que tem piso aqui em volta aqui ó então acredito que o ideal seria a gente não construir nada em volta dessa área aqui do monolito então vamos estabelecer uma uma coisa bem básica aqui vamos lá estrutura a estrutura mobília duas camas aqui pode aqui né aqui uma aqui certo uma fonte de iluminação para eles e tem a tocha né agora tem a tocha de parede e tem a luminária de parede também que agora não é mais mod né colocar ela aqui na parede assim ó para eles ela vai iluminar até aqui então a outra ficaria mais ou menos aqui ó vamos puxar uma e a cadê estrutura parede madeira vai pegar e daqui para cá por enquanto e uma portinha de madeira aqui e colocar um aqui é certo e solta a pausa eles continuam começam a construção é vamos ver aqui deixa eu determinar uma área aqui de estoque já e aqui mais ou menos a verdade aqui e apagar aqui um pouquinho tá bom eles vão começar a armazenar as coisas lá em cima ela já começou falhando pô e fica difícil né olha esse item aqui também aqui é novo ó bioferrite provavelmente vai ser traduzido como bioferrita né olha a jana já chega com um pouco de fome ali é e ela é forte tá eu não vou tentar bater nos múfalos que os múfalos pode se vingar e vem todos para cima de uma vez né eu já tomo GG aqui no começo mas ela ela consegue dar conta de um múfalo sozinha tranquilo olha tem os Bumalupe aqui embaixo vamos dar uma olhada no mapa enquanto eles constroem o que mais tem aqui tem essas estruturas aqui mais múfalo ali mais Bumalupe tá tem um lugar aqui que precisa entrar para ver vai lá jana entra lá para nós para ver o que tem lá dentro é que você não está fazendo nada vamos dar uma olhada aqui no cronograma deixa eu botar que horas são agora? 8 da manhã deixa eu passar mais um tempinho que aí eu coloco botar eles para trabalhar aqui esse horário e recriação por enquanto sem recriação vou construir aqui uma mesinha estou fazendo umas estruturas básicas para ir nisso aqui vou colocar essa mesa aqui no canto dessa forma um pouquinho de lazer com o pino de ferradura pode colocar aqui os banquinhos banquinho de madeira vou colocar um aqui e um aqui e aí eu consigo colocar ainda mais um lazer aqui uma mesinha de xadrez com madeira também aqui aí agora já tem onde comer sentado primeiro de construir aí já faz os dois bancos certo? vai faltar um pouquinho de árvore provavelmente vou cortar aqui algumas árvores o balardinho seria o melhor vamos arrumar aqui a guia de trabalhos pode ficar dois na poda dois na agricultura um na cozinha e o resto pode deixar assim e construir um para você para mim no caso né será que eu vou fazer muita cagada nessa série? tem um corpo aqui que veio junto vasilha iluminador está morto há 1.4 anos qual que é o background aqui? eles estavam numa cápsula né parece e e eles eram responsáveis parece por fazer estudos tanto é que os dois vem com cadê aqui ó os dois vem com esse essa roupa nova aqui ó lab coat que é um jaleco né ele aumenta lá está vendo a velocidade de pesquisa em 5% ó e a velocidade de estudo de entidades em 10% tá então tem algumas roupas agora que dão uns bônus aí interessante seria legal se você fizesse primeiro aqui ah falta madeira o balardinho já está providenciando já o monolito ele meio que fica chamando a gente está vendo? ele fica piscando ali ó a pegada do monolito é a mesma por exemplo da cadê? não tem animatree no mapa? tem uma abinha de pesquisa agora né onde é que era mesmo? para encontrar não lembro mas acho que dá para fazer uma busca agora de alguma coisa específica na tela depois eu vou lembrar eu falo para vocês falta só fechar ali em cima ali e ele não fecha né ele quer terminar o negócio de xadrez de qualquer maneira ele não né eu cortar mais árvores e vamos colocar agora aqui no cronograma recriação até as nove beleza a Jana está com fome ela foi lá em cima e voltou né o que ela achou lá? não tinha nada lá como é que ela está de fome? ah ela veio comer aqui ó quando ela fica com fome se tiver comida ao alcance ela ela vai lá e come aí só faltam as camas agora e mais algumas portas acho que não dá porque está faltando madeira tem mais nenhuma madeira em volta aqui para liberar? agora dá para construir mano está enrolando aí pronto agora temos o lugar para comer deixa eu iluminar mais um pouco isso aqui essa aqui está iluminando daqui para cá e essa aqui vai iluminar daqui para lá assim pronto pode fechar a sala agora com o telhado falta muito para terminar aqui tá já vai finalizar aquela cama ali opa já vamos pegar umas raiz de cura vacilando aqui ó aproveitar e já fazer um pizinho aqui né muita madeira o cara conseguiu falhar na construção da uma lanterna ela constrói uma cama e não consegue pôr uma lanterna na parede uma lanterna não uma tocha né uma lanterna pronto está construindo o telhado garantimos aí para o primeiro dia já iluminação e um teto sobre a cabeça deixa eu colocar aqui mais algumas tochas aqui em volta só para ficar iluminadinho pronto o telhado completamente fechado já vai construir as tochas do lado de fora está parada aí por que vai o que é isso aqui pedaço de escória de aço ó mudou a skin vou dar uma iluminada aqui em volta já 8 horas da noite o schedule deles é para dormir às 22 certo então deixa só terminar de construir essas duas tochas pronto agora a escuridão começou a me chamar certo chegou a hora de investigar o monolito vamos ver aqui o que o cidadão tem de bom está sendo despertado já eita rapaz a superfície metálica do monolito é quente ao toque e Marcelo pensa que pode ouvir um zumbido fraco emanando por dentro de dentro né as linhas em sua superfície empoeirada parecem se contorcer em padrões perturbadores Marcelo concentra-se nas formas tentando descobrir seu significado o zumbido se intensifica as formas começam a fluir na visão de Marcelo mas a superfície não está mudando ou seja está tendo uma alucinação aí o poder começa a se desenrolar no espaço vazio ao redor uma forma preta está se formando na mente a anomalia está se agitando aí é para eu sair fora ou é para eu continuar me focando na anomalia vamos continuar focando na anomalia né vamos lá rapaz o negócio está saindo até raio a bexiga explodiu olha lá aumentou de tamanho aumentou de tamanho beleza com isso a gente libera agora o a parte da anomalia de fato a medida que o monólito se torcia e mudava Marcelo foi tomado por uma visão horrível em um instante ele entendeu o monólito é uma porta agora apenas ligeiramente aberta algo sombrio além da imaginação se agita do outro lado infiltrando-se em nossa realidade aterrorizado mais empolgado Marcelo está convencido de que ele pode aprender mais se tiver tempo para estudar o monólito aí liberou para a gente a categoria de construção desbloqueada da anomalia a aba de pesquisa da anomalia foi desbloqueada o códice de entidades que inclusive a Jana vai estar lá que ela é um gol e agora pode estudar o monólito e outras entidades para obter a pesquisa sobre anomalia certo? então isso vira uma quest que fica aberta o tempo inteiro acho que até a gente finalizar o jogo através da DLC vamos fechar aqui e eu já iniciei os estudos ali já estou estudando estudando o void do monólito o que está acontecendo aqui? aí eu tenho na aba aqui dois tipos de pesquisa separado a pesquisa normal que é a pesquisa para descobrir as coisas normais do jogo essa pesquisa principal mudou até a cor um pouco essa daqui e tem a anomaly que é essa aqui então vamos começar as pesquisas vamos liberar isso aqui void provocation para a gente poder liberar o local ritualístico então vamos liberar aqui precisa de 5 já tenho 0.6 já então a pesquisa já está rolando eu já deveria estar dormindo e agora que acordamos aí a anomalia agora que a gente fomos tocados aí pelo lado escuro agora vamos dar uma olhada na nossa ideologia porque a partir de agora ela precisa ser instaurada eu vou colocar aqui o ponto de ritual pode ser aqui dentro mesmo por enquanto um aqui dentro e um aqui fora certo? dois pontos ritualísticos enquanto eles dormem vamos lá que eu vou mostrar para vocês a minha ideologia aí cliquei no lugar errado tá aqui a ordem do necronômico trata-se de uma ideologia com a estrutura teísta encarnada né astropolita tem como símbolos ali de categoria o mórbido o tecnológico e o totêmico certo? o meme tinha que ser ritualístico né que é o meme novo da anomalia não faria sentido não ter um meme desse certo? e qual que é a narrativa da ordem do necronômico a ideologia da ordem do necronômico a ordem do necronômico é uma fraternidade esotérica dedicada ao estudo e veneração de conhecimentos ocultos e forças cósmicas ancestrais no coração de sua crença estão duas entidades poderosas e misteriosas Zot-Omog o sussurrador das eras e Tal-Zur o mestre que oferece visões do infinito ajudando os seguidores da ordem a compreender os mistérios mais profundos do cosmos Tar-Zur por outro lado serve como um guardião de conhecimento oculto revelando verdades que podem tanto elevar quanto destruir aqueles que ousam desvendá-las os membros da ordem do necronômico praticam rituais sagrados e cerimônias arcanas utilizando símbolos e textos antigos do necronômico para fazer contato com essas entidades eles buscam harmonia entre o conhecimento oferecido por Zot-Omog e os segredos proibidos guardados por Tal-Zur movendo-se cuidadosamente entre a iluminação e a insanidade a ordem acredita que ao equilibrar essas forças elas podem eles podem alcançar uma compreensão mais profunda do universo e talvez manipular as próprias estruturas da realidade essa ideologia entrelaçada com os elementos de mistério e poder sobrenatural promove uma jornada tanto perigosa quanto recompensadora para seus seguidores onde o conhecimento é a chave para a transcendência e a queda divindades Zot-Omog o sussurrador das eras e Taluzu sussurrador das profundezas vamos para os preceitos certo alguns dos preceitos aqui são obrigatórios pelo ritualístico né então o estudo é o estudo do Void muito eficiente que é o que a gente está fazendo agora Velocidade Pesquisa Devagar Diversidade Filosofal Intolerância Extrema Intensa a gente não suporta outras ideologias somente o Necronômico tem a verdade Amor Física é aprovado Rituais Psicos tem que ser feitos Canibalismo é Abominável Cegueira é Horrível Cadáveres são Nojentos Execução é Normal Fungos são Reprovados Carne de Insetos são Desprezados Pasta de Nutriente é Nojenta fazer Escarificação é Horrível os Crânios são Desejados Escravidão Aceitável Roupas Femininas e Roupas Masculinas não Possuímos Regras porque a gente não liga para esse tipo de coisa Uso de Órgão é Aceitável Cônjuges para Mulheres apenas um Cônjuges para Homens apenas uma Nome do Casamento quem vai ficar com o nome é Aleatório certo temos dois cargos atualmente o líder que vai ser eu no caso o patriarca do Sussurro Profundo o líder que mantém o grupo unido e representa a sua facção nas interações diplomáticas bom eu não tenho muito social eu tenho quatro social está bom quatro não é tão pouco assim não eles já estão até acordando já e o o guia moral que é o arauto dos segredos cósmicos um líder moral espiritual que dirige rituais e aconselha pessoalmente os crentes nossos rituais são o funeral certo que é a comemoração do portal final que é quando alguém morrer a gente pode fazer essa cerimônia e nós temos cinco festivais que todos são o mesmo festival que é o ritual da aceitação sob o véu que esse aqui é para trazer mais seguidores da ordem do Necronomicon que avistem o nosso chamado certo temos aqui algumas construções a nossa relíquia é claro tinha que ser o Necronomicon que ela por enquanto está desaparecida mas ainda iremos recuperá-la certo e o animal venerado é a cobra lá eles temos aqui 121 tipos de cabelo e 29 tatuagens que podemos utilizar certo então esta é a nossa ideologia a ordem do Necronomicon vai ser instaurada a partir de agora começar o ritual eu sou o líder sai daí pronto vamos começar respeita a minha história está querendo tirar meu cargo vamos acelerar olha lá o balardinho está só só de olho só querendo pegar meu cargo pronto agora eu sou o líder de fato da ordem do Necronomicon da ordem do Necronomicon apareceu algumas coisas aqui na lateral uma delas é esse Grey Pau aqui que é que é tipo um véu um véu cinza pau não é véu pau é tipo mortalha é o que põe em cima do morto quando a pessoa morre aquele pano e isso é um clima isso aqui é um clima é como se fosse digamos assim sabe aquele quando você vai para apesar que quem mora já na baixada é complicado quem mora no litoral mas quando a gente vai para o litoral fica aquela sensação que a pele está grudenta da maresia então seria tipo isso mas só que em um ambiente meio acinzentado certo e o Herbring Tree Sprout que é esta árvore aqui que nasceu lá no cu do mundo lá essa daqui que é uma árvore que ela consome cadáveres tá se a gente colocar cadáveres em volta dela aqui ela vai consumindo certo e acho que é dela que sai a bioferrita se eu não me engano tá mas logo mais a gente vai vai poder ver isso com mais calma ó como já aumentou aqui o eu chamo de monolito né a gente chama de monolito mas geralmente eu chamo de monolito é e é isso o pessoal está aguardando agora aqui para trabalhar só que o que nós vamos fazer vamos começar a tentar trazer uma galera para cá vamos começar um ritual do véu aqui chance expectativa de 80% vamos acelerar certo nós precisamos de mais seguidores que horas são 3 da tarde 1 da tarde soltou o balãozinho calma beleza viajante se junta ezman calma confirma vamos ver ezman o que você tem de bom animal 7 cultivo 6 mineração 3 corpo a corpo 3 construção 4 ele já vem já claro na nossa ideologia né porque ele foi chamado através dela veio ali com algumas coisas veio com a metranca muito bom certo seja bem vindo vou colocar aqui para você não vou colocar nada para você por enquanto é aí o próximo ritual 90% pode começar pode vir pode vir precisamos de seguidores o necronômico precisa ser cultuado faz aí a sua lanterninha isso garoto vamos ver se a gente dá sorte já vi mais um e é foi ruim tá vamos tentar agora o terceiro enquanto tiver madeira eu vou ir fazendo tá o gabriel tá com fome já já vai reclamar bom acho que por enquanto tá bom depois eu faço os demais vou colocar uma zorda até ela tá escura por causa do 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 vai vai tá colapso de risco já opa visitantes amigáveis quem são são tribais tá deixa eles comendo deixa eu fazer mais um banquinho e mais uma cama mais um banquinho e um esquilo maluco tá vindo lá do outro mano o legal desse mapa aqui que eu achei prestando atenção aqui é que né tem essa essa pingola aqui no meio aqui ó pra separar a gente do lado de lá né então a partir do momento que eu tiver acesso pro lado de lá eu tenho uma defesa muito boa porque tem que dar toda essa volta aqui pra me pegar pelo outro lado e até esse esquilo chegar aqui tá lascado e você tá fazendo o que ah tá jogando vou fazer uma cama pra você e deixa eu dar um nome pra esse cidadão aqui nós temos o Samuka nosso querido Samuel Carvalho vou colocar aqui Carvalho aceitar seja bem-vindo Samuka Samuka tem 15 anos de idade com esse com esse cabanhoca aí é isso mesmo tá bom então Samuka você tá pensando você tá enganando o que aí deixa eu fazer uma cama pra você mobília cama de madeira já é 10 horas de novo da noite ele mesmo constrói a cama dele não tem madeira então vamos colocar um local de dormir aleatório pra ele aqui certo vamos deixar o cidadão dormir tem que passar uma noite aí o esquilo tá louco lá do lado de fora vai lá Jana vem toma tá mexendo com a pessoa errada você não sabe por que você tá brincando finaliza pode finalizar Jana alistar toma morreu já consome já carne eita nação de guerra já chegou aqui já o que eles tem de bom nesses múfalos muito me interessa isso aqui prato mil de prato o que mais arco porrete vel do fio do diabo 214 carne seca não tem nada de muito interessante não mas eles são tribais e esse cara aqui tem o que nem olhei né ó agora já foi vou colocar pra fazer a cama aqui e vamos começar já a fazer aqui algumas algumas bancadas mesa de açougueiro pode fazer aqui acho que vou meter umas prateleiras aqui né que aí fica melhor prateleira de madeira aqui uma duas três quatro cinco seis sete acho que isso aqui deve ser o suficiente calma de psico olha o tanto de coisa de uma vez deixa essa galera acordar agora acelera empalma as árvores aqui fora até que eu tenho que mudar o cronograma aqui do rapaz aqui pico olha sem restrições por enquanto criar aqui já uma área gerenciar gerenciar áreas pode criar várias já área 1 certo área interna ok aí área 2 vamos chamar de trabalho por enquanto só expandir agora a área de trabalho pra esse espaço aqui tá bom definir aqui algumas coisas já deixa eu começar a serrar umas árvores aqui tá faltando madeira fazer umas bancadinhas aqui de produção mesinha de canteiro pra começar a fazer meus blocos e de aço né agora já foi presente da nação o que eles me deram comunicador de matriz o louco computador colocado na cabeça de uma matriz de sinalização que aumenta a banda larga isso aqui é do mecanitor né colocar aqui algumas tarefas já quais são os blocos que nós temos aqui nesse mapa aqui perto mármore acho que vai começar a fazer bloco de mármore fazer até ter eita 2 mil não opa já temos aí nosso primeiro nossa primeira entidade aparecendo o psychstealer aqui como ele vem aí a jana resolve pra nós né jana você já tá aí só não mata calma 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 jana e rapaz você entrou no lugar errado calma deixa ele cair isso só caiu olha lá beleza porque que é interessante que ele só caia né vamos ver quanto tempo ele morre nenhum perigo então ele não vai morrer e aí a gente pode criar isso aqui agora essa estrutura que já vem com a gente ó onde é que tá essa bagaça aqui né aqui ó holding platform pra que que serve isso aqui vou colocar aqui ó instala aqui pra nós e aí já vamos construir eita porra tem uma pantera vindo aqui ah é deles fazer aqui uma área de contenção aqui sim uma porta aqui e não dava pra pôr porta aqui mas talvez de madeira dê aí de madeira dá porque o terreno é instável né as prateleiras já estão sendo feitas tem uns livros novos né isso aqui faz parte também da não sei se é da anomaly ou se dá 1.5 os livros acho que é da 1.5 acredito se eles dá 1.5 e o bicho tá lá no chão sofrendo ó ó essa aqui é a plataforma de contenção então o que tem que fazer tem que clicar com o botão direito nele aqui ó e capturar site stealer certo ele tá avisando que nenhuma nenhuma área foi foi definida né de uma área segura mas aí a gente já prioriza aqui as construções já aqui ó o bicho vai acabar fugindo depois de um tempo ele tem que tá dentro de uma sala colocar uma lâmpada aqui ó lá prendendo o bicho rapaz eles tão brincando com fogo mata esse demônio bicho nova pesquisa disponível então o que que é isso ó a gente clicar aqui no monolito até aqui ó o códex de entidades né que tudo faz parte aí da da anomaly né da DLC então aqui ele tem várias informações sobre as entidades que a gente vai encontrando tem as básicas né uma delas é o gol que é a jana acabamos de encontrar o site stealer né o void o monolito que já vem desde o começo e o hardbreaker tree né que tá lá do outro lado eu vou atravessar essa montanha primeiro pra poder mexer com ele pra ele poder descartar uns corpos lá pra ele ir se alimentando né e ainda tem mais isso aqui pra gente descobrir durante a série Marcelo qual que é a dificuldade que tá essa série aí então essa série aqui ela está nessa dificuldade aqui ó nós estamos com o range certo dificuldade perder é divertido e eu não alterei o a porcentagem por que que eu não fiz isso pra gente poder ter uma experiência agradável na gameplay né pra não ficar sofrendo e ficar tendo que resolver coisas que não seria necessário resolver numa dificuldade normal né e aí vai demorar muito mais pra fazer as coisas e eu não quero que demore né a gente quer ver o negócio avançar igual nesse primeiro episódio aqui ó deu pra construir tranquilo ali a base já deu pra ativar o monolito apresentei a ideologia pra vocês né a gente precisa encontrar o nosso o necronômico né que foi perdido só finalizar aqui a salinha ó tá vendo ali ó força de de segurar o bicho aqui ó de travar o bicho ó tá vendo requer 30 e a força de segurar aqui é 0 atualmente porque é exterior ó vai fechar a sala foi pra 42 ó e aí ah quando põe teto diminui isso é interessante saber não agora fechou 67 ué não entendi ó eu tô estudando ele já tá não eu tô tratando ele tô fazendo tratamento já dele aí tem algumas opções aqui embaixo aqui ó de selecionar o local onde tá segurando ele precisa de 30 pra segurar esse cara mas aqui é 67 né e aqui eu posso transferir ele pra outro local de contenção né no caso esse aqui tá dando conta por enquanto então ele tá aqui agora pra eu fazer estudos acerca dele aí vamos lá na pesquisa eu já tô aqui pesquisando ó o void provocation pra liberar a área ritualística né que a gente provavelmente vai construir aqui no entorno do monolito muito provavelmente ainda estamos com o grey pau né com a mortalha aí cinza em aberto e vamos dar uma uma aumentada aqui né nessa área aqui horas são 5 da tarde acho que dá pra fazer mais um que eu tô cuidando do bicho aqui ó ah nele ele é como se fosse um prisioneiro tá ó as vezes ele vai ficar se mexendo aqui tentando se soltar mas clicar aqui ó tem algumas opções eu posso estudar posso só manter aí tentando fugir posso só manter ele aqui posso liberar ou posso executar aí aqui mostra quanto de a gente consegue obter estudando ele tá iluminado aqui então tá tranquilo pronto o bichinho tá tratado já eu coloquei pra fazer aqui os blocos 430 490 blocos de mármore é acho que é só acho que é só eita isso aqui veio da outra série né ficar salvo olha que legal o mod deixa salvo entre entre saves clou nessa aqui e cola aqui interessante esse mod eu não sabia que ele era que ele funcionava dessa forma é já comecei a fabricar meus próprios blocos e vamos começar a abrir é a construir a nossa sala logo mais assim que eu tiver uma quantidade razoável de blocos jana 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 aqui jana é muito bom ter um colono que se recupera rapidamente eu não mostrei os status dela aqui tá ela ela não fala né pode terminar já pode finalizar aí é o status dela ali de gol né ela não pode trabalhar só pode lutar precisa comer carne crua né e se eles ficarem com muita fome com fome durante muito tempo eles podem ficar hostis pode almoçar jana vai comer o coelho inteiro de uma vez que vai desaparecer esse coelho ali come 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 pronto sumiu libera jana pra ela andar por aí e os blocos já começaram a ser fabricados deixa eu colocar pra jogar no chão que eu não coloquei né apagar no chão aqui e aqui pronto vou até apagar esses aqui pra não me atrapalhar beleza eu vou saber que não é da outra série ele vai ter uma pastinha pra liberar mas deve ter uma pasta pra liberar isso aí são 9 horas da noite eles precisam dormir vamos ver se a gente traz mais alguém no finalzinho aqui vamos deixar eles ir dormir esqueci de mudar a cama do samuca aí pronto e essa daqui sai fora ó o bicho querendo sair segura o bicho ó o bicho vindo beleza tem uma madeira pra fazer as lanternas todo mundo acordou vamos lá vamos fazer mais um ritual aqui ver se alguém vem esse aqui já foi feito é o quarto é esse aqui 70% vamos 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 subiu as lanternas e beleza mais um viajante confirma só 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 tá aí de pista aí complica vamos ver o que você tem de bom aqui é um pessimista que gosta de animais e de cultivo bom ok se veio veio né vamos ver quem vai ser pronto é o João João Lourenço colocar Lourenço aqui e João aqui aí não confunde bem vindo João obrigado mano é vamos chamar mais um se der é o último ritual né acelerar dá tempo dele chegar e participar tá subiu e beleza mais um nice confirma quem chegou ata ata o que nós temos aqui de bom belo ágil canibal e não faz violência é o canibal de meia tigela né canibalzinho sem vergonha ai 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 11 de cultivo que delícia hein que delícia falando isso eu não plantei né mas tudo bem eu tenho refeição pra todo mundo dá tempo de nascer deixa eu dar uma olhada aqui em volta na área de cultivo pô tem bastante área aqui de cultivo boa já vamos começar a plantar um arrozinho já vou pegar essa área aqui pode pegar tudo aqui não tem problema não ai pronto essa área aqui vai ser pra arroz e aqui em cima aqui a gente pode até plantar também certo e aqui também sai daqui dessa área aqui eu vou plantar raiz de cura aqui eu planto pode plantar algodão aqui e aqui eu vou plantar arroz mas que eu esqueça né no finalzinho do episódio fazer plantação mas a comida ainda tá tranquila e plantar arroz aqui certo perfeito é isso galera 5 pessoas contando com 6 pessoas né na verdade contando com a Jana finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end Tchau, tchau